Fala pessoal, beleza? Aqui é o Junior falando, trazendo mais um vídeo de Farm Simulator para o canal. E é pessoal, no último vídeo aí, a gente comprou ali um novo implemento para nós, né? O extrator de ervas daninhas, que a gente comprou o melhor que tinha, né? E já tiramos ervas daninhas aqui do nosso campo, aqui do nosso plantio, né? Agora ele está livre aqui de ervas daninhas, está 50% fertilizado aí, que a gente fertilizou com fertilizante sólido quando a gente botava as sementes, né? A gente tem que esperar aí agora, está crescendo aí um estágio aí mais ou menos para a gente passar fertilizante líquido, né? E deixar aí 100%, né? Em off, né pessoal, só fiz aí um transportezinho aí de madeira para lá, eu estou com uma carga lá pronta para a gente estar levando. Além de que dê longe assim, ela não está aparecendo, mas ela está lá carregada, né? Tem duas arvorezinhas carregadas lá em cima para a gente estar levando lá. Só que eu tinha um contrato aqui que eu vi aqui, pessoal, que é de semear, tá? O campo 12, campo 12 que a gente preparou ele ali, né? Tem um de semear aqui, né? Um contrato que a gente não ganha muito dinheiro, a gente nem ganha dinheiro praticamente, a gente tem que comprar sementes, tá? Ele a gente tem que semear com trigo, tá? Só que é com uma semeadeira ali grande, né? Que a gente não utilizou ainda, tá? Eu vou fazer ele aqui, né? Emprestar itens. O problema é que eu não sei a quantidade de semente que eu tenho que estar comprando. Eu tenho que cuidar para eu não comprar demais. Além que se eu comprar demais e sobrar, é só eu chegar lá e estar descarregando, né? Ah, tem um negócio ali na frente, ó, que é para eu ingratar aqui na frente do trator, né? Um peso, né? Para fazer um peso a mais no trator na frente. Beleza, porque isso aqui pesa bastante, né? Então, aquilo ali já dá uma ajuda aí para o trator não empinar, né? Beleza, eu tenho que comprar sementes, né, pessoal? Para estar plantando agora. Esse negócio ali agora eu não lembro quanto que ele vai, né? Aqui, aqui é saco grande de sementes. Mil litros. A criança usada para abater suas semeadeiras, né? Isso aí é o maior que tem. Nos pallets não tem nada, né? Ou tem, tem, sim. 2.100 litros aqui, ó, por um e pouco. Acho que eu vou comprar dois desse aqui. Vamos ver. Vamos comprar um. É que se sobrar, né, pessoal? É só eu ir lá e estar descarregando lá na nossa fazenda, né? Vamos botar aqui a carregar para ver. Como é que vai ficar isso aqui, né? Senão eu vou comprar mais, porque eu não quero ter que voltar aqui para estar comprando mais, né? Qual é a coisa? Eu vou comprar mais um. Ali a gente está do lado aqui, não está pegando para carregar. Só vim aqui. Ó, recarregar a semeadeira. Deixa eu comprar mais um. Acho que já vai praticamente quase que... Encher, acho que a gente tem semente ali do lado ainda também, ó. Ah, já deu quase aqui. Deixa eu ver aquela semente ali, se a gente carrega aqui também, ó. 4.600 litros de semente. Não sei se vai ser o suficiente, mas vamos lá. O campo aqui é perto. Qualquer coisa eu venho aqui e compro mais. Vai, né? Eu gastei ali um pouco menos de 4.000. Se por acaso isso aqui der para a gente estar semeando o campo, né? Todo. A gente tem um lucro ainda, né? A diferença aí, né? O tratorzinho aqui anda um pouquinho mais. O nosso ali vai até 25km só por hora. A gente tem dinheiro aí para estar comprando outro trator se a gente quisesse. Mas acho que agora, no momento, não é o necessário, né? Eu quero comprar o silo antes que chegue aí novamente a parte aí das colheitas. Porque aquelas sementes, as sobras ali, eu já quero guardar elas e não estar vendendo, né? O campo 12 é o próximo lá, não é esse aqui. Deixa eu só já distanciar aqui e já botar, para desdobrar aqui a semeadeira, né? É, ele é grande, mas nem tanto, né? Vai dar um trabalhozinho aqui para estar fazendo isso aqui. Deixa eu vimar um pouquinho para trás assim a câmera. É porque eu gosto de olhar assim, né, pessoal? Eu não gosto de estar olhando dentro. Vamos baixar a semeadeira, ligar a semeadeira, né? Vamos só posicionar aqui. Beleza. Vamos aqui baixar. É trigo mesmo? Vamos conferir, né? Trigo, já está selecionado o trigo. E ligar aqui a semeadeira, né? 4.600 litros, né? Vamos ver agora a gente passando aqui. Quanto que vai cada passada, mais ou menos. E a barra ali atrás vai meio torta, né? Não sei se eu tenho como estar... Não tem como eu estar virando ela, nada, né? É assim mesmo. Ela é meio... Pelo menos para mim está parecendo, né? Que ela é meio virada ali, ó. Não é totalmente reta, né? Foi uns 200 litros aqui. Só uma passada. Com certeza a gente vai ter que comprar mais... Mais sementes, hein? Só acho que é... Certo que a gente vai ter que estar fazendo. Deixa eu desligar aqui. Nem vou levantar, né? Só tentar virar assim, ó. Vamos ver se vai... Tranquilo. Isso aí, ligar novamente. E vamos lá, né? Mais uma passada. Vamos ver quantos porcentos que vai aqui do contrato essas duas passadas. Deixa eu terminar aqui logo essas duas passadinhas. Para a gente ver quantos porcentos que vai do contrato, né? A gente tinha 4.600 litros, mais ou menos. Terminar a segunda passada aqui. Para ver quanto que foi, né? Eu tinha que ter comprado mais um, ó. Acho que pelo menos mais um saquinho ali. Daquele, né? Mais um pallet daquele lá para a gente estar... É, foi uns 300 e poucos litros, né, pessoal? Duas passadas, né? Vamos dar uma olhada no contrato? 12%? Ah, acho que talvez vai dar, hein? Vai dar para a gente estar... Fazendo com essas sementes aqui, hein? Já foi 12% duas... Duas passadas somente? Então, acho que vai tranquilo. Vamos ver se vai 6% cada passada mesmo, né? Vou passar mais uma aqui. Uma coisa é eu boto a timelapse ali, né? Não vou fazer isso aqui assim direto com vocês. Para não ficar aí... Exaustivo vocês só tendo que ficar aí escutando eu falar, né? Sem live essas coisas, talvez seja melhor aí que a gente vai... Se tem alguém olhando ali, vai escrevendo alguma coisa, a gente vai trocando uma ideia. Tranquilo, né? Mas aí eu aqui gravando, acho que eu mostrar isso aqui direto aí não é tão bom, né? Acho que eu botar a timelapse é mais tranquilo, é melhor, né? Vou completar aqui. Beleza, foi mais uma passada. Vamos dar uma olhada ali. É, tá indo 6% cada passada, né? Opa, dobrei errado aqui agora. Vamos lá virar aqui. Já ligar a máquina e vamos passar aqui novamente, né? Vendo aqui no final do vídeo lá, vou lá entregar aquela cargazinha de madeira com vocês ali com... O caminhão já tá carregado, né, pessoal? Só a gente ir lá entregar, né? Vou mostrar pra vocês aí, a gente ir lá entregando aquela carga de madeira, né? Acho que eu vou botar uma timelapse aqui agora já, pessoal. Quando eu estiver ali terminando aqui o contrato, eu volto com o vídeo pra vocês. Vamos lá, pessoal. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto